Às vezes eu fico deitado sob meus arreios, imaginando a vida de um homem Uma vida mal tropeada, não dá sorte desgramada, negocio estrivo pra gente Não tem homem valente que aguente a parada Sempre fui de ginete, domador profissional Jamais caí de cavalo, por mais forte que fosse o soco Com meia dúvida de troco, deixei várias tropas, mansinha Tive tropas minhas, de um pelo igualzinho Amores, amores eu tive bastante, mas todos mandei embora Saudades eu sinto agora daqueles tempos distantes Amigos, amigos, eu nunca fui de chegar de qualquer lado Jamais fui ensilhado por maturengo qualquer Hoje já mesmo, manso de reto no chão Dando pro campo a mão dessa vida ou minha peia Sem uma mulher para os carinhos, sem um cavalo pros arreios Alô os comitivos, alô o boiadeiro do Goiás Essa é pra vocês aí! Numa estação rodoviária, eu vi um velho sentado O que me chamou atenção, foi como estava trajado Com um chapéu de barandá e um laço entrançado Com uma goiaca velha e um berrante encoelhado Me aproximei do velho e apertei a sua mão Pois o traje que ele estava mereceu minha atenção Ele me disse, meu filho, foi carreiro no sertão Foi capatá de fazenda Foi tropeiro e foi viado Vi tantas coisas bonitas no interior do meu sertão Notando o boi pantaneiro no lombo de um pagão Com tantas boiadas lá nos pontes do sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente No caminho dessa vida Ninguém fica pra semente Carrego esse berrante Hoje ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade E a dor que o meu peito sente Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ombro chegou E com a sua bagagem Na condução ele entrou Com destino a Barretos O velho peão embarcou Vou descer na francê O velho que eu digo Até a próxima O mais A Moreira de Estreção